Olá, tudo bem? Eu sou o André Bona do Globo de Valor e esse é o meu canal de Finanças e Investimentos. Hoje nós vamos falar sobre tarifas bancárias. Bom, lembrando que esse é o quadro Glossário Financeiro, onde eu coloco as informações básicas sobre os serviços financeiros para que você tenha a educação necessária para poder se relacionar da melhor forma possível com as instituições financeiras no seu dia a dia, nas suas necessidades financeiras, ok? Então aqui eu pego desde assuntos muito básicos até assuntos um pouco mais avançados, mas a ideia é que você conheça absolutamente tudo sobre o relacionamento das instituições financeiras com você. Bom, falando de tarifa bancária, que é o nosso assunto hoje, primeiro vamos entender o que é tarifa bancária. Tarifa bancária é um assunto interessante porque, não sei se vocês têm ciência, mas muitos bancos conseguem pagar 100% da folha de pagamento de todos os seus funcionários somente com tarifas bancárias. Sabia disso? Muitas instituições conseguem, tem umas que conseguem mais do que toda a folha de pagamento. Então isso é uma receita considerável para os bancos e quando a gente fala de banco, nós estamos falando que tem banco que tem mais de 100 mil funcionários aí, tá? Então nós estamos falando de grandes folhas, não são pequenas folhas de pagamento. Mas vamos entender, a ideia da tarifa bancária é estipular uma cobrança por serviços prestados da instituição para você. Então, quando você pega um empréstimo, faz uma previdência ou compra produtos do banco, cada produto tem lá a margem do banco. Porém, quando você faz um saque, quando você manda uma TED, quando você faz essas transações, essas transações não são produtos, são serviços pontuais que ele vai te oferecendo. Então as tarifas bancárias servem para o banco obter serviço nesses serviços que ele está te prestando. Uma coisa interessante é que todas as tarifas bancárias, elas têm que estar, aparecer discriminada nos extratos, para você identificar o que ela é e por que ela foi cobrada e qual o valor. Então existem alguns aspectos legais sobre as tarifas bancárias relacionados à regulamentação, que a gente precisa ter um pouco de atenção. Então o que eu vou falar agora, nesse exato momento, é justamente sobre a regulamentação um pouco, tá? Então a regulamentação atual vigente, ela é de 2008, estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central, e dentro dessa situação de serviços que geram as tarifas bancárias, existem aqueles serviços essenciais que têm que ser gratuitos. Qual é a ideia de serviços essenciais gratuitos? Pensa que você tem uma conta bancária e pensa que tudo que você faz é cobrado. Não faz sentido, porque existem coisas da necessidade de se ter uma conta que tem que ser já incluído no próprio produto conta, porque senão você não poderia nem chamar de conta, né? Imagina que você olhou seu saldo, é um serviço. Não, isso não é uma conferência daquele produto que você possui, né? Então, alguns serviços essenciais, considerados essenciais, são gratuitos e não são cobrados, e aí tem uma quantidade de saques no mês, uma quantidade de extratos, algumas coisinhas básicas que você procura aí na internet, serviços essenciais, pacotes de serviços essenciais, para você ver quais são os serviços básicos que fazem parte da própria existência da conta e que não são cobrados, são gratuitos, perfeito? Só que essa gratuidade do serviço, ela é limitada, justamente, porque também uma pessoa não vai fazer TED todo dia, por exemplo, porque aí ela está usando mais serviços do que ela tem direito no que é considerado essencial para a existência de uma conta, né? Então, isso você tem que ficar atento, existem os serviços essenciais gratuitos e acima disso você tem a possibilidade do banco cobrar. Bom, algumas coisas relacionadas às tarifas bancárias, têm que estar amparadas no Código de Defesa do Consumidor. Então, por exemplo, quando o banco vai alterar essas tarifas, ele precisa emitir um aviso com 30 dias de antecedência, ele não pode simplesmente se chega uma surpresinha lá e agora aumentou. É lógico que, talvez, no dia a dia, a gente nunca repara a comunicação, porque, ah, entrei no banco, apareceu uma tela piscando lá, alterando o pacote de serviço, as tarifas de serviço, isso aí você clica em uma tabela de 30 mil serviços lá especificados, você não vai se atentar, mas é divulgado, é uma obrigação, tá? As tarifas também, todas elas, o banco tem que divulgar. Então, se você for numa agência, é normal você encontrar uma caixinha de acrílico, assim, ou afixada em algum lugar, as tarifas bancárias, todas elas discriminadas e anotadas ali, que todo mundo pode chegar e conferir, tirar dúvida quando quiser. Então, isso é uma forma, e também tem na própria internet, no seu Internet Banking, tem um local para você considerar, consultar todas as tarifas bancárias, né? E os bancos têm que respeitar o Código de Defesa do Consumidor quando a gente fala desses serviços que são prestados por eles aí. Então, para a gente concluir, a tarifa bancária, ela é nada mais do que a cobrança do banco sobre serviços que você utiliza isso. Hoje, graças à concorrência, especialmente de bancos menores, que estão atrás de clientes, muitos serviços estão tendo tarifas reduzidas ou até zeradas, né? Muitos bancos estão fazendo pacotes com tarifa, sem tarifa, para uma série de transações que sempre foram tradicionalmente cobradas por grandes bancos. Então, isso é bom, né? Isso traz menos custo para a gente no dia a dia, mas a gente tem que ver tudo que é conveniente ou não para a gente também falar, poxa, economizei R$2 na tarifa bancária. Dependendo do caso, isso pode não ser tão relevante para você, mas dependendo do caso, pode sim. Ah, eu faço muita TED, então vou procurar um banco que não cobra TED. Faz sentido. Então, tudo isso você tem que ver se ajusta à sua necessidade, porque basicamente tarifa bancária é o custo que o banco vai te cobrar por um serviço que ele te presta, beleza? E aí, o que você acha de tarifa bancária? Qual é a sua experiência? Você tem algum pacote sinistro, caro pra caramba de taxa mensal? O que você tem? Coloca aí embaixo aí para a gente, vamos colocar, socializar a informação, beleza? Então, não se esqueça aí de se inscrever aqui no canal, marcar o sininho para receber as notificações e entrar lá no blog de valor.com.br, cadastrar seu e-mail para receber minhas dicas direto para você e também com o e-mail cadastrado, eu te convido para os nossos eventos ao vivo que a gente faz de vez em quando, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí